Olá pessoal, nós estamos aqui em PECGAR no segundo Innovation Week. Estou aqui na presença da Dani. Dani, diga um oi aqui para nós. Oi pessoal, eu estou achando incrível. Gostei de agradecer a oportunidade de estar aqui, tendo uma troca de informações bem interessante. É um espaço que as pessoas compartilham, experiências. Eu acho que aqui é um sino de criação de dados. Exatamente. Tem tudo aqui na prateleira, dá uma olhada, gente. E a mesa está aqui. É só sentar, olha os giants aqui, gente. É só sentar que a gente começa a criar. Obrigada. Vamos conversar com mais alguém aqui. Vamos. Você é da Sangar. Sangar, olha só. Estou fazendo ao vivo aqui na internet, no canal PECTOC. Você vai se inscrever. Fala o que você está achando do evento. O que você faz? Eu já participei da primeira edição. A Sangar é uma indústria gráfica que está há 50 anos de mercado. É aquela ali, gente. Isso, aquela ali é atendendo o mercado farmacêutico. Mas agora a gente está horizontalizando as nossas vendas, trabalhando também com bebidas, alimentos e também precisando do segmento de cosméticos, onde a TAC Gallery é um parceiro importante. Me fala o que você está fazendo de bebida. São aquelas cápsulas de alumínio? Ou não? Nós estamos fazendo basicamente os rótulos. Os rótulos autoadesivos. Certo. As cápsulas de alumínio são feitas em outra empresa. Está certo. Mas basicamente é isso. Ela tem todos os segmentos na questão de identificação. E na área de farmacêutico, a gente fabrica o material offset. Ah, legal. Muito bom. Olha, eu vou mostrar o detalhe do stand dele, porque aqui é composto de vários stands, cada fornecedor top. Fornecedor bom mesmo. Só tem fornecedor bom aqui. Com certeza. E ali eu vou mostrar para vocês. Dá só um minutinho aí. Eu não vim preparado para fazer. É, mas dá para ver. Brani, e agora? Vamos visitar outra. Vamos ver o Tufa aqui. Obrigado. Ô, Fabio. Vamos lá. Obrigado. E se não olhar, acontece alguma coisa aqui? Zé, eu estou ao vivo no canal TAC TOP e no YouTube. Eu quero que você faça alguma coisa de ser visto. Bom, esse evento pela segunda edição. A segunda edição. E já está vendo o terceiro aqui, gente. É, já está vendo o terceiro. O terceiro. Esse evento é o evento que reúne as pessoas que têm o que mostrar. Certo. Dentro do setor de embalagem, material promocional. Material promocional. Promocional. Eu estou super feliz, porque é um evento fechado, mas ele não é restrito. Certo. Qualquer pessoas que têm... Empresas que têm ideias, pessoas que têm ideias, aqui é o centro onde a gente discute a inovação. Eu diria que ele é restrito somente para empresas e pessoas de bom senso, profissionais. Exatamente. É restrito, né? Só gente boa aqui, né? É verdade. Exatamente. Então, eu estou dando um tour aqui, gente. Eu não estava prevendo um vídeo, uma gravação agora, mas acho que é interessante o pessoal aqui no lugar, porque amanhã é o último dia, assim. Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia, gente. Tem tempo ainda de vocês virem aqui. Exatamente. Que horário que é? Das 14h às 18h. Das 14h às 18h. Na rua Anhanguera. 697. 697. Na Barra Fundo. Esse é o nosso programa. Falou, Zé Luiz. Tá bom? Deixa eu correr para lá e depois eu vou conversar. Vamos. Olha aqui, diretamente para o canal Peck Talk. Estou com duas pessoas aqui, extremamente profissionais, conhecedoras do assunto embalagem. É ou não é? Opa, olha aí. Devagar, né? Eu já não senti. Devagar, gente. Está ao vivo. Vou ficar no canal do YouTube agora. Tem uma coisa, Zé Luiz? Muito bem, meu irmão. Quero desejar muito sucesso aí no teu canal. Tenho acompanhado. E você se inscreveu no meu canal? Já. Ah, bom. Eu queria saber disso. Eu também estou inscrito no canal. Você também tem. Já ganharam uma revista cada um. É? Já ganharam uma revista cada um. Muito bem. É bacana o trabalho que você desenvolve. Esse evento que o Zé Luiz comporte aqui. É super legal aqui, né? O que vocês estão achando de ver? Achei muito interessante. Gostei muito da exposição aqui. E é tal de graça do evento também. Gostoso. E conhecimento de novos produtos. Palestras. Inovação, palestras. Muito interessante. Legal. E um surpreso. Superou minha expectativa. Ah, se eu contei. Porque também toda vez que eu venho aqui eu fico satisfeito. E a gente encontra amigos. Encontra amigos. Acho que é a parte mais legal. É a parte mais importante. A parte mais legal desses encontros é que a gente revê pessoas que... Trabalhamos juntos. Que sempre tiveram a gente. Legal. Então agora eu vou ver outras pessoas aí. Pode ficar contando. Faça isso. Tô correndo aqui porque eu não intencionava em fazer um vídeo com o meu quadralho de braço, né? Eu tô cansando já. Mas eu vou passar pra lá, tá? Um abraço aí. Curta isso. Vai até amanhã, né? É. Até amanhã. Sandra. Não, não, não. Sandra, dá um oi aqui. Só dá um oi. Olá, é o vídeo do canal do YouTube. Olha, que fofo. Tá indo ao ar. Um beijo. Ó, bem-vindos. Isso. Fica até amanhã. Você. Você é o Rafael. O Rafael tá... Tudo bom? Pode ser como jornalista. Tá fazendo aqui uma matéria do evento. O que você tá achando, Rafael? Deixa eu ver se eu for pra cá. É legal que ele permite o meeting entre os... Tanto os fornecedores... Eu vou vir pra cá, desculpe. Pode ficar. Voltando. Ele permite o meeting entre os fornecedores e a indústria. É legal. Então, acho que esse é o ponto principal. Esse encontro, esse bate-papo, é a oportunidade das pessoas conhecerem coisas no outro. E é aconchegante aqui, né? Demais. E as pessoas ficam bem à vontade aqui. O espaço é bonito, agradável. É um espaço até... Parece até uma galeria de arte. Olha aí, gente. Né? Agora está ao vivo no meu canal do YouTube. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa desse evento aqui. Depois eu passo pra vocês, no meu canal, pra vocês se inscreverem. No momento está ao ar, está ao vivo agora. O que vocês me dizem? E o que vocês trabalham? Master Pumps e o Paulinho? O Paulinho tá por aí. Depois ele tem que vir aqui. Tem alguma coisa a falar? Fica à vontade. A câmera tá aqui. Agradecer sempre ao Zé, né? Por esses eventos que ele promove. Você tem... Ah, da Precígio. A Precígio fez uma palestra agora muito interessante. Você também, né? Eu tava do seu lado ali, né? Sim, é verdade. Uma aula aqui, mesmo que rápida, mas é muito interessante. Esclarecedora. E o que vocês estão achando? Eu sou Master Pumps, trabalho com pálvulas e prássicos e pet. É a Monique? Que tá aqui atrás do espaço dela, olha aí. Exatamente. Tá? Então, pra qualquer projeto com pálvulas, 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 prássicos e pet, Master Pumps é o nome. Legal. E vocês da? Nós somos da Precígio. Vocês têm stand aqui? Temos. Ah, depois eu vou até lá. Estão gostando? Sim. É a primeira vez que vocês vêm aqui? Não. Não? Vocês conhecem o meu canal? Sim. Eu sigo vocês. Você me segue? Ah, que bom. Ainda bem. Compreitei mil. Compreitei mil. Viu do dispositório. Um abraço aí. E a Dori? Dori vem do Barbosa, vem amanhã. Vem amanhã. Justamente hoje. Amanhã não vem. Mas ela já saiu no teaser, né? Tá ao vivo agora no meu canal. Eu queria que vocês falassem alguma coisa aí do stand de vocês. O que vocês estão achando? A gente está achando bem legal o evento. Principalmente que tem coisas diferentes, pessoas diferentes, a gente inova. E a gente está aqui trazendo algumas tecnologias diferenciadas. A gente chama o E-Flex. Olha, a câmera está aqui, porque eu estou tremendo. Aqui, olha. O que mais está aqui? É uma tecnologia nova em decoração premium. Desde perfumes. Olha só quanta coisa aqui. Até cachaças premium. Nossa. Ela tem relevo, né? Tem. Bonito. Mas é a bandeira do Brasil? É a bandeira do Brasil. Muito legal. Você também é da Indy Metal? Sim. Ah, que legal. Mas é muita coisa bonita, inovação. Eu sempre gostei. Eu tenho muita coisa de vocês em casa que é de adesivo na bandeira do Brasil. Uma coisa de... Resinadas. Resinadas, isso mesmo. Sim. Então tá bom. Ah, o bottom, gente. O meu bottom aqui, olha. O nosso que fizemos. Legal. Desculpem a transmissão, mas está ao vivo agora no meu canal do YouTube. E vocês representam alguém desses stands? Sim. Ah, então eu queria que vocês me falassem o que vocês estão mostrando aqui para o canal Pecton. No segundo Inovest Week da Pecton. Eu represento a Color Vox e Especialidades. Você também? Não. Ah, depois eu vou lá então. Pode ficar aqui se quiser. Eu represento a Color Vox e Especialidades. A gente atua na parte de ingredientes para não receber os cosméticos. Legal. Onde que eu estou estando? Aqui. Ah. Porque se coloriam. Os ingredientes? Sim. Os pigmentos? Isso. Olha aí, gente. Os pigmentos. Para maquiagem. Tem algum pigmento assim. Bom, todos são sensíveis ao ultravioleta? Eles têm essa proteção ou não? Eu queria saber sobre isso. É, assim, a questão de ser sensível ao ultravioleta, a gente vê. Ele não se decompõe, não altera a cor. A gente vê os pigmentos que são tarboprófilos, que é função dele alterar cor, após tudo isso e tudo mais. Mas esses aqui não são. E os pigmentos são mesmo para a matéria-prima? São matéria. Não é para a matéria do embalagem? Não. Aqui você está falando que vai bem da embalagem? É. Tá legal. Mas a gente também tem para a embalagem. Também tem? Também tem porque a gente atua no setor industrial. Esses são para cosméticos, mas a gente também tem para o setor industrial. Ariane, eu estou vendo aqui que é para esmalte de unha, né? Tem uns catálogos aqui, ó. Exato. Dá para ver, pessoal, quanta coisa bacana. Pigmentos, né? Da sabonete. E para a embalagem, o que você tem aqui? Só para mostrar. Os mesmos pigmentos que a gente tem para cosméticos, a gente tem para a parte de embalagem. E tem alguma embalagem aqui de pigmentar? Não, a gente não. Mas vocês fabricam. A gente fornece o pigmento também para quem faz a embalagem. Legal. Obrigado, Ariane. Agora eu vou falar com a sua colega. Como que você chama? Carolina. Carolina. Oi, Carolina. Tudo bem? Que estande que você representa? Olá, eu sou da Seram. Ah, tá. A Seram. O que faz a Seram? A Seram é uma empresa princesa, líder de mercado de fabricação. Certo. Vou ficar para cá para ficar a luz. De acessórios de decoração e identificação da marca. Então, qualquer coisa que possa... Eu vou mostrar, gente. Veja, veja. Qualquer coisa que possa adornar, prático... Você trabalha em parceria com a Trend Park? Com o Maurício Carini? Eu sou o Maurício também. E você é a... Eu sou a Carolina. Carolina. Olha só, gente. Ah, então, tudo isso... A gente já tem grandes clientes no mundo. Aqui no Brasil a gente já trabalha com o grupo grandes também. Além de cosméticos e pedro-maria, a gente também trabalha com moda. Com moda? Sim. Também está muito ligado, né? Sim. Basicamente, basicamente. E alimentos e bebidas. Bebidas? E bebidas em que momento? Na garrafa. Tudo que pode adornar a garrafa. Você tem muita cachaça aqui. Sim. Sim. Olha, você dá o cerejo burro. É, cerejo burro. Porque dá o requinte especial. Isso é muito utilizado na Europa já, né? A gente ainda é um pouco tímido nesse segmento. É, nessa onda de adornar o prático. Eu estou vendo que você usa, parece que é metal. Todos os tipos de material que você imaginar. Todos os tipos? Metal, vidro, tecido, resina, silicone, emóxido. Eu vi que tem um pompom ali. Emóxido. Laços. Nossos fitas. Isso aqui, por exemplo, é madeira. Ah, madeira também? A gente tem curtidas. A gente tem curtidas ali dentro. Madeira curtida. Ah, então qualquer material mesmo. Qualquer material. A gente tem quatro fábricas, todas fora. Fora? Aí a pessoa está sendo no Brasil. Principalmente na China. E é só os trabalhos, mesmo sendo fora, a gente está sendo... Sim, sim. A gente tem um escritório comercial aqui no Brasil, no Rio. E a gente já faz toda a nacionalização. Então, quando a gente vende, chega para o cliente já nacionalizado. Então, eu posso estar inventando, criando algum detalhe. Você pega esse trabalho, desenvolve e passa lá para o pessoal. E eles mandam para a gente uma almoça para aprovação e produção. Isso aí. Tem quantidade mínima? Tem. Tem? Dependendo do que for, né? Normalmente 10 mil unidades. Ah, não é também tanto, né? É um número até que razoável. Então, Caroline, muito obrigado pela sua participação. No canal PEC4, eu quero deixar a inscrição no canal do pessoal do contato, tá? Ah, tá. Bom, gente. Eu vou fechar aqui. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Foi uma coisa rápida, gratuita. Eu quis fazer assim, no sentido de mostrar para vocês que vale a pena vir aqui. É um evento interessantíssimo. É um espaço extremamente criativo. Aqui vocês vão encontrar fornecedores de primeira linha, novidades, lançamentos. Vale a pena vocês virem aqui. Amanhã é o último dia. Não deixem de comparecer, tá? Um abraço a todos. Um abraço a todos.